Essa, eu mesmo compus, se chama Semeando em Meio à Guerra. Semeando em Meio à Guerra, fui atingida e enchei, eu pensei que tava aberta, a vida é mesmo assim, tão surpreendente, aprendi essa lição, desde o meu primeiro net, o clima tá hostil, momento decisivo, presta atenção amigo, respirar tá mais difícil, mantenho minha postura, bem no chão, cabeça erguida, olho na escritura, porque o mundo tá cruel, e nem tu quer morar no céu, mas se engana com o fácil, no caminho eu só temer, mas peraí um pouco, e bora refletir, Já chorei e sorri, já perdi e venci, mas agradeço a Deus, cada lição que aprendi, bateram na minha cara e não pedi pra sair, e se Ele é minha força, então nunca eu compreendi, guerreiro de verdade, tá ligado, é assim, mas não confiam em mim, se for sem Deus, outro gigante, Ele me quebra, eu te cuide. Se você me ajudou em terra seca, dormindo a tempestade, perdoar o inimigo que pratica a maldade, Tomar tapar na cara, oferecer a outra face, isso é coisa de outro modo, veio da eternidade, prefiro ser assim, um pacificador, seguindo meu maestro, meu grande professor, me chamem de idiota, me chamem do que for, prefiro sofrer por defender o que é bom, do que ser considerado falando besteira no meu som, dedos apontados, testemunhos falsos, me julgam sem saber, meu coração fui transformado, críticas absurdas, mas pra isso eu fui treinado, O mundo pra mim é como um fogo cruzado, e o campo é minado, se liga soldado, não entre na batalha se não tá preparado, o senhor dos exércitos estará do seu lado. Eu sim, sigo lutando, a guerra não parou, seja onde for, você me abre o amor. Se você visse o que eu posso ver, você entenderia porque eu preciso urgentemente semear o amor, mas em nome do amor não posso esquecer a verdade, em nome da verdade, em nome da verdade não posso esquecer o amor, jamais, semeando em meio a guerra. Eu sim, sigo lutando, a guerra não parou, seja onde for, você me abre o amor. Eu sim, sigo lutando, a guerra não parou, seja onde for, você me abre o amor. Eu sim, sigo lutando, a guerra não parou, seja onde for, você me abre o amor. Chega mais Júnior Brau. Eu sim, sigo lutando, a guerra não parou, seja onde for, você me abre o amor.